Tá, piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde, boa tarde Mais um videozinho aí da nossa rotina Vamos até em casa Dar um beijinho na Iana É isso aí, boa tarde, boa tarde, tá piscando, tá gravando, salve, gatinhas Salve, rapaziada É nóis Tamo juntas Vamos que vamos, Indaiatuba City Surramos Pizza Prime, ixi, caralho, tio Tô com a placona lá, cê viu Pizza Prime, mano Nunca comi dessa pizza E aí, se já comeram, é boa Não senti firmeza no cara da pizza, hein Não dá não, o que, titio É, lógico que dá, mano XJ Turbo, acho que vai funcionar o motor hoje, hein D cosmática, o que já se você achou Se eu for cesa temporada, um por de dançã, um por um pé Se você for orar eram despedidas, um por um pé O que nãoaugem indo para 626,00 ou coverage E aí, pra ver, nós estamos doções Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A placa do cara era 21, hein, filhos? Aê. Valeu, valeu. Olha lá, 21 a placa do cara. Vamos lá. 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 Calor, meu Deus. Calor, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. próximo vídeo.